Música Para mim é muito importante, nós temos mais estudantes negros dentro da universidade porque eu acredito que é um espaço que a gente deve ocupar, sobretudo os estudantes de escola pública, os estudantes negros de escola pública. Tempos onde surgem notícias que nos dizem que a universidade está sendo ocupada, na sua maioria, por estudantes negros. É tempo de trazer um trabalho de conscientização mais sério. A raça negra vista mais como bandido, como ladrão, e hoje em dia não está mais isso. Cabelo ruim hoje em dia já está na moda. Apesar de que as cotas dêem uma visibilidade muito maior, um acesso muito maior para pessoas pretas e pardas, a gente não vê elas enquanto maioria dentro do nosso curso. Música A voz é um povo que não teve voz e trazer também um pouco desse protagonismo das pessoas negras para um espaço que nos foi negado. Todos os dias a gente tem que falar sobre racismo, todos os dias a gente tem que falar sobre a importância de a gente respeitar e de promover ações afirmativas para que essas pessoas tenham mais oportunidades e estejam aqui. Se conscientizem, entendam o que é raça. Nós construímos o chão que a gente pisa, construímos toda a sociedade que a gente tem enquanto miscigenada. Foram nós, foram nós os povos originários indígenas que nós construímos tudo isso aqui. Tem que fortalecer mais, só não só a cor, sua cultura, sua religião. Quanto mais alerta, quanto mais consciente a gente possa estar relacionado à raça, mais a gente consegue avançar para a discussão do que é o Brasil. Música Música